Olá, na sua tela imagens de Rio Branco, uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas no Acre. O presidente Jair Bolsonaro estará hoje na região e recursos federais já foram liberados para socorro e assistência à população. Esse é um dos assuntos desta edição e vamos mostrar também. Anvisa aprova registro definitivo da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer-BioNTech. O Congresso Nacional vai analisar medida provisória que trata da capitalização da Eletrobras. 24 de fevereiro de 2021, o Brasil em dia desta quarta-feira já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O governo federal liberou 450 milhões de reais para ações de socorro e assistência aos estados atingidos pela chuva, entre eles o Acre. A repórter Gabriela Noronha está na capital Rio Branco e traz as informações para a gente. Os 450 milhões de reais do crédito extraordinário vão ajudar a socorrer a população em cidades que sofrem com inundações depois das fortes chuvas aqui no Acre e em Minas Gerais. Só no Acre, o governo federal já reconheceu o estado de calamidade pública em 10 municípios. Entre eles, a capital Rio Branco e as cidades de Sena Madureira e Santa Rosa do Purus. O governo estadual já pode solicitar recursos federais para ações de socorro e assistência e para o reestabelecimento de serviços essenciais em áreas afetadas. De acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, a previsão é de mais chuvas intensas nos próximos dias na região. O volume previsto em todo o Acre é de mais de 80 milímetros. Algumas localidades podem registrar até 150 milímetros de chuvas acumuladas. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que virá ao estado nesta quarta-feira para anunciar novas medidas de apoio à população. E o presidente Jair Bolsonaro já embarcou agora há pouco para o Acre com 13.500 doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 para atender a população do estado. São doses do Fundo Estratégico do Ministério da Saúde. O presidente vai sobrevoar a região atingida pelas enchentes e anunciar as medidas para o estado. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou na manhã desta terça-feira o registro definitivo da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer-BioNTech. A análise da vacina da Pfizer-BioNTech demorou 17 dias e foi feita pela equipe da Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa. Uma outra vitória eu considero muito grande para todos nós e que venham outras iguais é o que desejamos, que sejam múltiplas, que sejam plenas e que confortem a nossa população nesse momento tão difícil. Agora, com o registro definitivo, a vacina da Pfizer poderá ser aplicada em todos, não apenas nos grupos prioritários, como ocorre com o registro emergencial. Além disso, ela poderá ser comercializada pela iniciativa privada. A Anvisa é a primeira autoridade vinculada à Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, a conceder o registro definitivo de uma vacina contra a Covid-19. Esse registro permite que a vacina seja reconhecida como segura e eficaz por todos os países das Américas. É do norte do Canadá ao sul do Chile, passando pelos Estados Unidos, pelo México, pelos países da América Central, nossos países vizinhos aqui na América do Sul. É o primeiro registro de uso amplo, portanto, não é emergencial, não é temporário, não é experimental, não é nada disso. É o uso amplo nas três Américas. A vacina da Pfizer é administrada em duas doses, com intervalo de 21 dias. Ela ainda não foi vendida para o Brasil. E chegaram ao Brasil ontem mais dois milhões de doses da vacina da AstraZeneca Oxford importadas da Índia. A Fiocruz deve entregar os imunizantes ao Ministério da Saúde ainda hoje. Os imunizantes foram produzidos pelo Instituto Serum da Índia e comprados pelo governo federal. As vacinas foram encaminhadas para o Instituto Biobanguinhos, na Fiocruz. Antes de serem distribuídas, elas precisam passar por um teste de segurança para verificar a temperatura e a integridade da carga. O transporte é realizado em containers térmicos para garantir a manutenção da temperatura correta e evitar danos. Todas as doses também vão receber etiquetas em português. Até o momento, o governo federal já recebeu 4 milhões de doses do Instituto Serum. E a previsão é de que nos próximos meses, outras 8 milhões de doses cheguem ao Brasil. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro deve garantir ao consumidor mais clareza sobre o valor final dos combustíveis. Agora é lei. O preço dos combustíveis vai ter que aparecer de forma clara e objetiva nos postos de todo o país. E mais, com o detalhamento de como se chegou ao valor final. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro exige que a tabela de preços mostre, por exemplo, qual o valor do ICMS embutido, além do valor da contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS, e ainda quanto é pago de contribuição sobre a importação e a comercialização dos combustíveis, a CID. Todos os consumidores brasileiros vão ter agora garantido, até mesmo porque é um princípio do Código de Defesa do Consumidor, a oportunidade de ter mecanismos melhores de transparência no que se refere à publicidade desses preços de combustíveis. E sabe aqueles descontos na gasolina oferecidos pelos postos via aplicativo? A divulgação desses valores também é alvo do decreto. Com as novas regras, os postos terão de exibir o preço real de forma destacada, acompanhado do preço promocional vinculado ao uso do aplicativo de fidelização e o valor do desconto. Os postos de combustíveis também ficam obrigados a informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos pelo estabelecimento por um painel afixado em local visível. A medida começa a valer em 30 dias. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso Nacional nesta terça-feira entregar a medida provisória que trata da capitalização da Eletrobras. A MP prevê estudos para a privatização da empresa e mantém a União com o poder de veto nas decisões. Depois do encontro, o presidente Bolsonaro e os presidentes do Senado e da Câmara falaram sobre o assunto. A Câmara e o Senado vão dar a devida urgência, a matéria, até por ser a medida provisória. E a nossa agenda de privatização, essa MP não trata disso hoje em dia, mas a nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos, sim, enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação da resposta que a sociedade precisa. Como todas as medidas provisórias, será pelo Congresso Nacional dada a devida atenção, devido encaminhamento, também pela Câmara dos Deputados, pelo Senado da República, com a avaliação crítica, evidentemente, da maioria da Câmara, da maioria do Senado, entendendo as modificações que eventualmente devam ser feitas. O primeiro passo do que a gente pode chamar de uma agenda Brasil, privatizações, discussões, capitalizações, investimentos, uma pauta que andará no Congresso com as reformas. E nós cumpriremos todo o nosso papel com unidade, com, acima de tudo, respeito aos outros poderes, a harmonia, que é o que o Brasil precisa para destravar suas pautas nesse ano. Então, o Senado cumprirá o seu papel e a Câmara iniciará com muita rapidez a discussão dessa medida provisória, já com pauta para a próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados. Foram lançados os primeiros editais para a realização de estudos técnicos para apoiar a concessão de parques nacionais para a iniciativa privada. A novidade foi anunciada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No âmbito do nosso programa de ecoturismo e de apoio à concessão, essa semana uma boa notícia. Foi publicado um estudo técnico para o Parque da Serra dos Órgãos e também sendo entregue naquele parque uma cadeira Juliette. Aliás, a cadeira Juliette de acessibilidade foi também entregue essa semana no Parque de Itatiaia, portanto, compondo esse pacote de novidades para o estado do Rio de Janeiro. A conexão de internet via satélite agora poderá ser utilizada em veículos como ambulâncias, viaturas e embarcações em todos os lugares do Brasil. A tecnologia amplia as soluções para as áreas de segurança, saúde e combate a incêndios. Um equipamento com 40 quilos e 1,30 m de diâmetro, que quando acoplado a veículos e embarcações, permite que tenham internet em qualquer lugar do país. É assim a tecnologia apresentada pelo Ministério das Comunicações e pela Telebrás, que abre uma série de possibilidades. Em torno de 20% da população brasileira que não tem internet. E isso representa muito mais do que vários países da Europa. São 45 milhões de brasileiros. A maioria desses pontos, desses gaps que nós temos, é na região norte e na região nordeste. E para levar a fibra ótica, para levar a internet fixa, como a gente está levando, ela demanda mais tempo e mais dinheiro. A antena usa a banda K do satélite geoestacionário de defesa e comunicações brasileiro, com velocidade de 185 km por hora. Ela leva conexão a locais fixos ou móveis, com pouco ou nenhum acesso, e cobre todo o território nacional. A velocidade da navegação chega a 20 mega, o que permite chamadas de vídeo, por exemplo. A tecnologia já foi testada e aprovada por 17 empresas e órgãos do governo. Você coloca um sistema desse na ambulância, ele está conectado, via internet, está conectado ao mundo. Está conectado ao mundo, você pode fazer assistências, inclusive, médicas à distância. Pode ser útil também para os Correios. Vai ser um ganho muito grande para a empresa, em termos de rastreamento, em termos de segurança, para as nossas operações. Auxiliar os gestores municipais para administrar bem as cidades. Esse é o programa Prefeito Mais Brasil. Para administrar bem as cidades e levar qualidade de vida aos cidadãos, a agenda do Prefeito Mais Brasil traz um conjunto de ferramentas para auxiliar os gestores municipais na condução dos mandatos. Ao todo, são quatro produtos. O Guia do Novo Prefeito, elaborado para conduzir as ações municipais nos primeiros 100, 200 e 365 dias de mandato. O Informe Federativo, com informações sobre as ações do governo federal em benefício dos municípios. O Programa de Formação Prefeito Mais Brasil, que capacita e atualiza os envolvidos na administração pública. E o Portal Federativo, onde o gestor municipal pode encontrar detalhes sobre o andamento de convênios, prazos para recebimento de recursos da União e pendências na prestação de contas. Prefeito e prefeita trabalhando conjuntamente com todos os ministros, os ministérios e os técnicos, para que tenhamos um país cada vez mais íntegro, mais integrado, mais inovador, mais transparente, mais simples, mais efetivo. Para participar da agenda do Prefeito Mais Brasil, o gestor municipal deve acessar a página do Portal Federativo na internet e preencher um cadastro. Todo o material fornecido pela agenda é gratuito, inclusive os cursos, que são oferecidos nas modalidades presencial e à distância. Para muitos de nós, como foi para mim, o início de uma gestão no Executivo não é fácil. Um ajuda o outro a cada vez mais administrar o seu município. O Banco do Brasil colocou à disposição do agricultor mais um bilhão de reais para o crédito de custeio antecipado, totalizando 16 bilhões de reais. O reforço vai servir para a aquisição de matéria-prima e apoiar os serviços agropecuários. Agora são 16 bilhões de reais no total para o pré-custeio, dinheiro que vai poder ser usado também para a compra de maquinários agrícolas. As taxas para os financiamentos variam entre 5% e 7,5%, com prazo de até seis anos para quitação. Um conjunto de linhas de crédito que estamos colocando à disposição dos produtores rurais para que eles possam trabalhar melhor, ter maior liberdade para poder atuar na sua atividade produtiva. A expectativa para a safra 2020 e 2021 é de colher pelo menos 268 milhões de toneladas, um aumento de 4% em relação à anterior. E o pré-custeio vale para a soja, o milho, o algodão, a cana-de-açúcar, o arroz e o café. O agronegócio representou no ano passado 48% das exportações brasileiras. E o crédito rural é fundamental para que a agricultura nacional bata recorde atrás de recorde. O crédito rural precisa cada vez de mais parceiros. Nós precisamos de mais gente acreditando no nosso negócio. Hoje o Banco do Brasil tem a maior carteira sustentável de agronegócio e a gente quer crescer ainda mais. Nossa ambição é de chegar no final de 2025 com 125 bilhões de reais de carteira agro somente sustentável. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri